Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal galera e dessa vez vamos jogar nos servidores oficiais do Minecraft. Tá lá né minha skin fofinha de Pikachu ali no cantinho, mas é que eu acabei de gravar o vídeo de construções, eu só uso esse skin no vídeo de construções mesmo, que eu já acostumei, mas eu vou usar a skin roxa, é que meio que buga a skin. Bom, vamos jogar né, o Mineplex, tava dando problemas esses dias, então não vou, eu vou no InPVP, que também é muito legal, mas aí no Mineplex é melhor. Bom, vamos ir aqui né galera, galera eu volto quando eu estiver no server. Galera eu voltei aqui, nossa tá cheio de gente, deixa eu ver, humm, Geomami, que, é cada nome esquisito, eita, ah não mano eu odeio os vips, eles tem direito a pets e tudo mano, que chato. Tá, e vamos jogar aqui uma partida de Skywars, dá um tempo aí pra lá. E... Skywars. Bora jogar no Skywars, depois eu vou trazer outro vídeo jogando todos os mini games, menos o Space Runs e o TNT Runs que tão muito bugados, mas o ESP tá de boa. Tem até Bad Wars aqui mano, mas eu vou jogar no Skywars. Nunca consegui fazer esse parkour. Aí, vai começar, vai começar galera. Tem o cara ali, não sei pra que eu vou fazer a ponte. Ainda tá cheio vendo. Vou pegar aqui tudo, pega as flechas, pega, pega a picareta também se eu precisar quebrar o bloco rápido. Pega os blocos, que é o mais importante. Ainda não ganhei uma espada. Eu vou jogar em baixo também, porque a gente vai jogar no Skywars. Uuuh, Kit for Ferro. Aí, cês falaram direito comigo, jogo e arco e água. Meio, mais blocos. Nossa, tive sorte. Só vou dizer isso. Tive sorte. Vou colocar nosso Kit for Ferro. Cadê as botas? Ah não. Eu não acredito que eu vou jogar as botas Eu joguei as botas fora Eu joguei as botas fora Não, mano Não ia ser com ferro, velho Tem que ser com as nubices Justo no Sky Wars Gravando vídeo, não, mano Sou muito noob Tá, vamos pegar tudo aqui Eu tava quase com ferro Tomara que na outra ilha tenha Bota de ferro Não tem nada que eu botar aqui não Mas eu tenho uma espada de ferro Vou pegar, tiro essa daqui Eita, prela Outro com kit full ferro, só que ele tá com espada de jama Se ele não tivesse com espada de jama Lá vem, mano Os arqueiros chatos Vem aqui, vem aqui, peita eu, peita eu também Eu tô com arco também, fi Vem aqui, peita eu, peita, peita Vem aqui, peita eu Vão peitar na marra assim, mano Chega desses arco e flecha, oxe Vem aqui na mordinha da espada mesmo Tá com essa mordinha de arco e flecha, de nubes, vem Peita eu Tô nem mais aí Tô mais nem aí pra esse merda Eu achei que eu ia dar lá no outro lado, mano Galera, eu volto quando eu tiver na próxima partida Pronto galera, voltei em outra partida aqui Bora ver se eu não faço nubes Aposto que não vai ter kit full ferro Não vai ter, mano Pelo menos eu tenho espada de ferro Se é o básico, bom Tem uma espadona boa Só peguei um bloco ali Pega tudo Porque só nos servidores Funciona esse, pegar o bloco ou segurando Aqui no mundo do real não funciona Vou pegar bola de neve Ah, agora eu sou arqueiro da parada Agora eu quero ver, mano O que ele vai peitar Hum, tenho tudo? Eu tenho tudo Tá Vou colocar a armadura Pega Dessa vez não vou jogar nenhuma parte fora Aí, beleza Agora, mano Só sai no arco e flecha What the fuck, velho? Ah Full couro, né Nubão Que skin mais louca é aquela? Vermelha Que aquilo Leo Gamer Que é Leo Gamer? Só sei que acabou de morrer por um gringo Não Só sei que acabou de morrer por um gringo Como é que sai pra sair? Você que acabou de morrer por um gringo, galera Tô gaguejando aqui Eu morri? Só sei que ele acabou Mano, tão estragando meu vídeo, hein? Mas vamos aqui, né? Vamos continuar Daí foi só um probleminha Ai Não tem nada, mano Morrer por um gringo no Minecraft PE Acontece Os BR não tem chance no Minecraft PE Quem mandou, né? Eles ruxar, trapacear no Minecraft de PC Aí os gringos vai Ah, foda-se, BRs Vamos ir no Minecraft PE e dar uma surra neles E eles dão, hein? Os gringos são experientes no Minecraft PE Toda vez eu perdi ano em Skawars Só ganhei duas Só ganhei duas partidas Não tem nada de bom Vou pegar só o bloco Deixa eu ver nada Acabou de ir pra cá o cara Meio Quebrar essa madeira Peguei uma picareta Não Vamos quebrar tudo Deixa eu ver se tem Lá vem Que isso Que? Que? Que foi isso? Ah, mano Não acredito O gringo me matou Por isso que eu falo O gringo me matou Mano Que merda É Os gringo Bom, galera Acho que eu vou deixando o vídeo por aqui Esse foi um fracasso mesmo Ou eu jogo mais uma partida Não sei Ah, galera Acho que eu vou deixando o vídeo por aqui Já joguei bastante Até gostei do minigame de Skawars Depois eu jogo outros minigames E bom, galera Até mais E... Fui!